Eu queria lembrar para vocês que nós vamos ter agora o quadro Meu Filho Achou, onde as crianças são inscritas durante a semana, ligando 3422 1022, ouvindo pessoalmente aqui na TV Picos, falando com Valtânia ou a nossa Mayara Souza, e vem aqui fazer o que sabe, desfilar, dançar, cantar, o que quiser fazer. Só para fazer os comentários aqui, nós temos aqui a Deiziane Nunes, que é cantora e atriz, o Pedro, que é artista também da banda Neutrons, e temos também o Xande dos Teclados, que vão aqui ajudar a gente fazendo um pequeno comentário sobre a apresentação de cada um desses jovens, desses garotos, dessas garotas que vêm aqui. Então vamos ver a primeira participante aqui, o nome dela é Carla Beatriz. Carla Beatriz. E aí Nós temos aqui a Carla Beatriz. Olhando para ali que ela vai te fotografar. Você tem quantos anos, Carla? Nove. Nove anos. Muito bonita, viu? Quem é que veio contigo? Pai ou mãe? Minhas amigas. Suas amigas. Você mora onde? Na Rua Alto do Morro. Como? O Alto do Morro. Alto do Morro, né? Então está aqui pertinho, está conosco, né? Vamos ver o que é que o Xande achou do seu desfile, da sua participação. Eu achei que foi bom. Ótimo. Que continue sempre assim. É bonito ou não é? É. Muito legal. Obrigado. Essa foi a Carla Beatriz. Obrigado. Vamos agora chamar outra garotinha que vai participar aqui. Vai desfilar na passarela. O nome dela é Joana Dark. Joana Dark. Daqui a pouco, Banda Neutron. Tem como empresária aí a nossa querida Luane Emanuele, que é a promotora. Daqui a pouco, Banda Neutron se apresentando. Ainda hoje, a garota da semana, Cris Mary Brito. Miss Geminiano 2011. E aqui nós temos, segura aí o microfone, olha ali para a nossa. Essa aqui é a Joana Dark, essa não perdeu a cabeça, desfilou lindo. Tem quantos anos? Oito. Oito anos, mora onde? No Alto do Morro. Alto do Morro, né? Faz o que? Estuda, trabalha, faz o que? Estudo. Estuda, olha para ali, para ali, estão te fotografando, tá bom? Vamos ver o que é que o Pedro achou de você. Ele achei que ela é super simpática, mas ela destilou bem. É lindinho também, né? Obrigado, viu? Joana Dark, Joana Dark. Eu queria dizer o seguinte, muita gente perguntando para a gente quando é que começa a disputa de cidades. E nós estamos armando, entrando em contato já com os prefeitos, já tem algumas cidades confirmadas. E provavelmente só será depois do Carnaval. Então, depois do Carnaval, a gente começa para valer com as cidades. A gente quer juntar 12 cidades, a cada semana duas, disputando. A ideia não é nem a disputa. Na verdade, a ideia é trazer os valores artísticos e culturais de cada cidade da macro-região. Então, a TV PIX cumpre o seu papel de ser uma TV regional, incentivar a cultura da nossa região, a arte de todas as suas formas. Então, vocês não perdem nada por esperar. Durante o ano 2012, muita coisa legal, muita disputa. Nós vamos criar aqui no programa. Primeiro vai ser cidades, depois bairros, depois colégios e assim por diante. Vamos chamar mais uma participante aqui no quadro Meu Filho é Show. Desta vez é Janaína Moura. Janaína Moura. Sous-titrage ST' 501 Muito bem. Janaína Moura. Quantos anos, Janaína? 12. 12. Olha o tamanho que já está essa menina, rapaz. Você mora onde? Faz o quê? Eu estudo. E mora onde? Na rua Alto do Morro. Alto do Morro. Muito legal. Você faz que ano já? Faço o sexto ano. Gosta de desfilar? Gosta. Estudar não? Gosta. Gosta também? Muito legal. Vamos ver aqui o que foi que a Deiziane Nunes achou de você. Bonita muito, né, Deiziane? Bom, com certeza. Você está de parabéns. Continue sempre assim. Você tem um futuro promotor pela frente, com certeza. Legal. Obrigado. Aí a nossa Janaína Moura vindo aqui no programa. E agora nós vamos ter mais uma participação. O nome dela é Manuela Holanda. É Manuela Holanda. Manuela Holanda. É Manuela Holanda. Tudo bem, Manuela? Tudo. Você andou treinando o desfile, né? É. Percebi que você não é mole não, viu? Tem quantos anos? Treze. Treze anos. Estuda faz o quê? Estudo. Estuda onde? Qual é o colégio? Frei Damião. Frei Damião, né? E mora onde? O Aldo Morro. O que é que pretende ser quando crescer mais? Modelo. Modelo. Muito legal. Bem, vamos ver aqui o que é que o Xande dos Teclados achou de você. Desfilou bem ela. Foi? Gostou? Gostei. Ficou satisfeito? Fiquei. Muito bem. Obrigado, viu? Por ter vindo. E agora nós vamos ter uma garotada aqui que diz que vai dançar. Vamos ver como é que se comporta aqui no palco. As garotinhas são Kelly e Vanessa. Kelly e Vanessa. Podem aplaudir aí. Vamos ver como é que se saem dançando, né? Cheguei, estou no paraíso. Que abundância, meu irmão. Todo mundo mexendo. Vambora. Conheci uma menina que veio do sul Pra dançar o cheio e a dança do tchu-tchu Deu em cima, deu embaixo, na dança do tchato E na garrafinha deu uma raladinha Agora o Gera Samba mostra pra vocês A dança do bumbum que pegou de uma vez Bota a mão no joelho, dá uma passadinha Vai mexendo gostoso, balançando a bundinha Bota a mão no joelho, dá uma passadinha Vai mexendo gostoso, balançando a bundinha Agora mexe, agora mexe, vai Mexe, mexe, vem Agora mexe, bem gostoso, vai Agora mexe, é aí mesmo Agora mexe, balançando a bundinha Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo, vai mexendo gostoso Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo, vai mexendo embaixo Agora no sapatinho, vambora Vai no sapatinho, vai, revestendo gostosinho, vai Vamos lá, moçada! Vai no sapatinho, vai, revestendo gostosinho, vai Ah, que beleza, que maravilha, isso é magnífico, mãe Conheci uma menina que veio do sul Pra dançar o tchan e a dança do tchu-tchu Deu em cima, deu embaixo, na dança do tchaco E na garrafinha deu uma raladinha Agora o Gera Sanda mostra pra você A dança do bumbum que pegou de uma vez Bota a mão no joelho, dá uma fachadinha Vai mexendo gostoso, balançando a pontinha Bota a mão no joelho, dá uma fachadinha Vai mexe, vai, mexe, vai, mexe, mexe, vai Agora mexe, 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 agora mexe Ai, que beleza, agora mexe Então, mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo, vai mexendo gostoso Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo, vai mexendo embaixo Agora vai no sapatinho, vai Vai no sapatinho e vai Vai mexendo gostosinho e vai Quero ouvir! Vai no sapatinho e vai Vai mexendo gostosinho e vai Na sacanagem Muito bem, Kelly e Vanessa se apresentando no programa Vamos conversar aqui com as garotas Quem é que é Kelly? É você? Tudo bem? Deixa eu abrir que acho que eu não abri Tudo bem? Tudo Morena bonita, de onde é? Alto morro Alto morro Faz o que? Estuda, trabalha? Estudo Então você é a Kelly, né? É E ali é a Vanessa Tudo bem, Vanessa? Tudo Tem quantos anos? Onze Onze anos Estuda também? Estudo Aposto que não gosta de dançar É, sim Fala a verdade Pedro O que é que você achou aí das meninas? Estão de parabéns E se elas continuarem treinando mais um pouco Acho que futuramente serão grandes Chega lá Tem condição de chegar lá É Muito bem, nós vamos agora para A última galera que vem nesse quadro São três meninos O nome deles Caio, Wesley e Tiago Caio, Wesley e Tiago Vamos ver o que é que eles vão fazer aqui no programa Olha o tamanho da figura Olha o boné maior do que ele Vem na rodadinha, rodadinha, vai Essa é a nova Essa é a nova O barista cheia sempre com várias atrações Tem um grupo de neuróticos e também dos rebolões Eu tô puxando um rolé pra beijar uma gatinha Toda hora eu paro em uma Pra dar uma esfregadinha Mas quando apagou a luz as minas ficaram estandadas Aí o DJ gritou É a hora da sarrada Na sarra, sarra, sarradinha Sarra, sarra, sarradinha Espega na frente, pega atrás Tente ser bem colado Sarra, sarra, sarradinha Sarra, sarra, sarradinha Espega na frente, espega atrás De joelho no chão Representa a mulher Muito bem Esses aqui Caio, Wesley Quem é o Caio? Quem é o Caio? Esse aqui é o maior Boa tarde Olha, boa tarde Sabido Tudo bem? Como é que estamos, Caio? Tudo bem? Tem quantos anos? Tem Tem três anos Olha